Uma empresa fundada em 1952, que começou fabricando botas de segurança e os famosos sapatos 752, sapatos masculinos super resistentes que viraram uma febre na hora, na época. De lá pra cá, a empresa passou por muitos momentos, enfrentou diversas crises econômicas no Brasil, mas conseguiu sobreviver e hoje se consolidou como uma das maiores empresas de marcas esportivas do país. No seu portfólio estão a Olímpicos e também a licença brasileira das marcas Under Armour e Mizuno. Pra falar sobre o passado, presente e principalmente sobre o futuro da companhia, eu tenho hoje aqui comigo Pedro Bartelli, que é CEO da Vucabras. Pedro, obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, Letícia, é um prazer. Bom, Pedro, antes de a gente falar, partir pra história da Vucabras, eu quero começar com a sua história específica, porque eu sei que você vem de uma linhagem de uma família de empreendedores e também no começo você teve um rumo diferente na carreira, tomou um rumo, foi pra um outro setor aí. Mas primeiro, conta pra gente então, onde foi que você nasceu e como é que foi crescer nesse ambiente, quem que tanto empreendia na sua família? Eu sou natural de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Nasci no sapato, meu pai e o meu tio, irmãos gêmeos, fundaram a Grandene. Então, eu já nasci no sapato. Morei por 16 anos em Farroupilha. Depois me transferi pra Porto Alegre e depois a minha vida andou pela América do Sul e um pouco na Europa e um pouco nos Estados Unidos. Eu aprendi com o meu pai, com a família, bastante sobre o calçado, sobre produção de calçado, sobre marcas esportivas. Mas despertei cedo, hoje não é tão cedo, hoje os jovens estão despertando o interesse por automobilismo mais cedo. Mas eu, com 13 anos, comecei a me interessar, comecei a praticar o kart e com 14 anos eu realmente comecei a encarar profissionalmente o automobilismo e fiz kart, fiz Fórmula Forf, fiz Fórmula Chevrolet e fiz Fórmula 3. Então, era como uma profissão, realmente, eu me dedicava muito. Eu fui campeão brasileiro duas vezes, fui vice-campeão sul-americano de Fórmula 3 no ano de 96, treinava muito, inclusive o meu preparador físico era o Nuno Cobra, que preparava o Ayrton Senna, alguns anos antes, e então fiz isso profissionalmente por um bom tempo. Nos meus dois últimos anos de sul-americano de Fórmula 3, eu estava na faculdade e também queria empreender, mas eu não comecei pela empresa da família, sim, vendendo os produtos da empresa da família, mas numa companhia própria, né? Entrei um negócio próprio, que foram os primeiros outlets que existiam no Brasil de marcas esportivas, que era o outlet da Riboc, naquela época, a nossa empresa Vucabras tinha a licença da Riboc. Legal. Aí eu abri uma loja em Porto Alegre, gostei, abri duas, abri também uma loja multimarca e comecei a vender todas as marcas, aí eu comecei a comprar todas as marcas esportivas. Interessante desse negócio é que em 1995, quando eu fui fundar a loja multimarca, o nome Sight estava muito em evidência. Eu dei o nome da loja de Sight Shoes e em 1995 eu abri um e-commerce para vender calçados por e-commerce. Nós atendíamos só a região de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Claro que foi muito precoce isso, nessa época a internet vendia livros e CDs, né? A gente teve muita dificuldade de performar porque a entrega era complexa, toda a informática também muito precária, mas foi precursor, né? Fomos os primeiros a tentar vender calçados por internet, então foi algo próprio que eu fiz. Legal. E essa marca, quer dizer, hoje esse mercado está muito em evidência. Agora, antes de a gente falar um pouco mais sobre esse período da sua vida, eu queria voltar na história para entender se o pai te incentivava a seguir uma carreira empreendedora ou te incentivou no automobilismo. Como é que era isso dentro da família, né? E você falou que você nasceu no sapato, você participava, estava em fábricas, participava de reuniões quando pequeno, estava para lá e para cá quando criança. Como era isso? Eu ia muito à fábrica, eu gostava muito de visitar a produção, andava muito pelas pilhas de PVC, né? Daqueles pacotes enormes de PVC. Lembro com carinho até hoje do cheiro do PVC. Hoje a gente... É um cheiro que me agrada muito, o cheiro desse plástico, principalmente quando ele é injetado nos calçados, meu pai me mostrou os negócios, mas o meu pai também gostava muito de automobilismo e ele, não profissionalmente, mas ele tinha corrido também. Então, eu respirei um pouco desse cheiro de gasolina por um bom tempo. E quando eu decidi correr, foi uma decisão minha, aí meu pai me apoiou. Por sinal, é interessante essa história minha com meu pai, porque ele nunca me disse muito sims ou nãos, ele sempre respeitou muito as minhas decisões. E eu disse para ele que eu queria correr de carro, me apoiou. E quando eu decidi parar de correr de carro, porque eu já estava me empreendendo, fazendo meus negócios, ele também me apoiou. Acho que eu parei um pouco precoce, porque eu parei com 21 anos, eu poderia ter... 21 para 22, eu poderia ter tentado correr um pouco mais e provavelmente eu teria chego em alguma categoria dessas maiores, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Mas foi uma época em que eu comecei a gostar muito de empreender, muito dos negócios, de trabalhar. Então, eu foquei para os negócios e deixei o automobilismo de lado. E eu imagino que a rotina de automobilismo é pesada ali, né? A rotina de atleta. Então, isso contou um pouco na decisão e... Você precisava estar 15 dias do mês fora, ou treinando ou competindo, estudando e cuidando de lojas. Eram três coisas que eu precisava fazer. Eu costumo dizer, como uma brincadeira, que o que eu fazia bem era correr de carro mesmo naquela época. Não conseguia me dedicar tanto aos estudos, tampouco ao trabalho, porque eu não estava tão presente. Então, eu acabava tendo cartas que me deixavam faltar na faculdade, porque a federação fazia uma carta para me entregar na faculdade para poder não repetir por excesso de faltas. E eu faltava muito. Então, uma vida muito regrada, de muito preparo físico. Automobilismo não é um esporte... Atualmente é muito seguro, mas tem seus riscos. Então, você não pode não estar preparado. Você tem que estar muito bem psicologicamente e muito bem fisicamente. Então, eu levava muito a sério, realmente muito a sério. Até hoje, gosto muito do automobilismo. Não pratico mais. Até porque, como eu levava muito a sério, praticar por hobby é uma opção que eu não aceito, sabe? Então, eu não vou num autódromo, não dirijo um carro de corrida, porque eu sei o quanto tem que estar bem preparado para poder andar num carro no seu limite, que é o legal do automobilismo. E, de alguma forma, foi doloroso parar, ter que parar com o automobilismo, né? Como é que você tomou essa decisão, assim? Que dia que... Teve um episódio específico que caiu a ficha, não, não dá mais para tocar as duas coisas ao mesmo tempo? Sabe que é uma pergunta que, até hoje, vem na minha cabeça se eu deveria ter parado naquele momento ou não, né? Eu não vou saber a resposta, porque eu tinha ido muito bem nos dois últimos anos. Eu tinha sido vice-campeão sul-americano e a minha última corrida foi no dia 3 de dezembro de 1997. Eu ganhei a corrida do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3 e nunca mais entrei num carro de corrida. Então, eu falo, eu parei bem, né? Mas foi um ano onde eu me dediquei muito aos negócios e ao estudo também. Só que todo dia que eu ia dormir à noite, eu treinava. Isso foi a minha rotina ao longo do meu período de automobilismo. Eu ficava, pelo menos, uns 15 minutos de olhos fechados, imaginando a pista e tudo o que ia acontecer. Sabe que é impressionante isso? Porque eu imaginava a pista, eu e sei que vários pilotos faziam isso. Eu pegava um cronômetro na minha mão. Quando eu passava na frente da reta, eu ligava o cronômetro. Não contava. Eu só ficava imaginando a pista. E quando eu passasse de novo, eu apertava o botão pra ver que tempo eu teria feito. E a diferença, em um minuto e meio, eram dois ou três segundos de tanto que a pista estava na minha cabeça, né? Então, era uma maneira de treinar também, não estando no carro. E eu fiquei durante aquele ano sem correr, mas era algo que me fazia dormir, inclusive. Imaginar a pista. E eu senti saudades, assim. Eu senti vontade de voltar, mas eu já estava muito envolvido nos negócios. Eu já tinha aberto as lojas multimarca, já tinha aberto as lojas e já estava começando a ingressar na empresa da família, pegando as responsabilidades de comércio e de marketing da própria empresa. Então, me deu um pouco de arrependimento, mas logo eu foquei no trabalho e hoje eu sou super realizado com o que eu faço. O segredo ali foi focar mesmo, né? E você tinha uma satisfação tão grande nos negócios quanto tinha nas pistas. Como é que foi essa sua migração pro empreendedorismo, né? Não começar mesmo com as hotlets ali, com as primeiras lojas? Eu acho que tanto o automobilismo quanto o trabalho, o início sempre é difícil. Você tem que aprender. Eu acho que o automobilismo não se aprende na escola. Na escola também te ensina um pouco os negócios, mas a prática realmente foi o que me ensinou muito na vida. E os exemplos que eu tive dentro da empresa e das pessoas que me acompanharam também no automobilismo, o meu pai e o... eu tinha um treinador que é... o nome dele era Rafael e o Rosito também foi um piloto e me acompanhou muito nas corridas, me ensinou muito também. Então eu tinha um exemplo desses dois, né? Meu pai e o próprio treinador, o Rosito. E eu aprendi muito com eles, aprendi muito de vida com os dois também. Isso também eu consegui utilizar muito no automobilismo, pro automobilismo, mas também pra vida, né? E nos negócios foi difícil o início, realmente foi muito difícil lidar com a venda, com o planejamento. Você começa uma loja, a loja vai bem no primeiro mês, porque ela está super bem abastecida, as grades estão completas, tudo funciona muito bem, é novidade. Depois pra você manter essas reposições era muito difícil, a informática não era tão avançada quanto hoje. Mas eu fui aprendendo com erros, né? E foi bem, os negócios foram bem, se tornaram negócios lucrativos, mas o meu negócio era um negócio muito pequeno comparado com as empresas da família. Então foi uma época boa pra mim empreender, mas não fazia mais sentido eu empreender sozinho. Eu precisava... Me dei conta logo de que eu deveria, se eu gostasse mesmo do que eu fazia, eu estava gostando de trabalhar com calçados e principalmente com material esportivo, eu deveria seguir os passos do meu pai, deveria começar a olhar para os negócios da família. E assim fiz, né? Acabei incorporando as lojas na empresa, abrimos mais lojas depois, chegamos a ter quase 30 lojas no Brasil inteiro, e depois comecei a olhar a empresa como um todo, e aí a história é longa. Sim, e nessa junção, como é que foi? Teve um choque grande de você como alguém que estava tocando independente, né? Os negócios independentes e de repente assumiu uma posição em uma outra empresa já, com seus diretores, com toda a formação. Como é que foi? Letícia, essa pergunta é ótima, porque essa é a parte mais difícil. Porque você tem a dificuldade de estar sozinho, mas você tem que resolver. E quando você entra numa empresa grande, que já tinha presidente, diretores, é difícil se desenvolver dentro de uma empresa assim, uma empresa consolidada, grande, já com todas as suas estruturas bem montadas e com muita experiência. Isso é um fato importante dentro da minha vida, porque eu fiquei um bom tempo dentro da empresa, trabalhando com essas pessoas, inclusive aprendendo muito com elas, mas foi aí que eu senti uma necessidade de voltar a estar me desenvolvendo sozinho. E aí eu conversei com meu pai, por coincidência nós estávamos em Boston, na Riboc, e nos ofereceram a licença da Riboc na Argentina. E eu lembro que meu pai escutou, ah, será que a gente vai para a Argentina ou não? E quando terminou essa conversa com as pessoas da Riboc Internacional, eu chamei meu pai no canto e disse, levantei a mão e disse, estou aqui, eu vou. Eu quero ir, vamos assumir, eu vou para lá. E foi uma época muito boa na minha vida, essa talvez tenha sido uma das melhores, porque eu assumi a operação da Riboc na Argentina em 2003, vindo da crise, de uma das maiores crises que a Argentina teve em 2002. Então, o que aconteceu? O licenciado da Grandene, da empresa da família, também estava passando por dificuldades, e a própria Riboc. Nesse momento, eu vou para a Argentina e assumo um escritório com 80 pessoas, 80 argentinos, uma cultura diferente, para fazer o turnaround, para salvar o negócio. E começamos uma história muito legal, e era dentro da própria empresa, dentro da própria Vucabras, mas foi o meu primeiro contato com reestruturação. Vinha de uma empresa desacreditada, uma empresa que passava por dificuldade, e uma cultura diferente. Morei quatro anos na Argentina, saí de lá com uma indústria montada, montada com 4 mil funcionários. E a gente fez isso em quatro anos. Quatro anos ali. Agora, antes de a gente partir para a próxima etapa, acho que a gente precisa dar um passo atrás, e contar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como foi que a Vucabras começou, né? E como é que ela estava quando você entrou nela? Ela começou em 1952, e como eu mencionei aqui no começo, no episódio em vídeo, fabricando botas ali, fabricando sapatos, e fabricando as... Como é que é o nome? As... As 752, o sapato e as botas de segurança. As 752 e as botas de segurança. É, esses sapatos famosos aí. E não era da sua família, né? Não. Não tinha a ver com a família. Não. A Vucabras, ela nasce em 1952, com um francês chamado Michael Michael Platon. Ele foi o fundador. Em 1967, um diretor suíço chamado Joseph Fug, se tornou o dono da empresa. Essa é a história que eu conheço, né? Ele acabou adquirindo a empresa do francês. E em 1988, a minha família, né? Meu pai compra a Vucabras. Então, já fazem 33 anos que a Vucabras é da nossa família. Na época, era concorrente da Grandene. Seu pai, seu tio já tinham a Grandene? Na verdade, sim. Meu pai e meu tio tinham a Grandene, mas não eram concorrentes direto, né? O setor de calçados, ele concorre com tênis. Tênis concorre com tênis. Calçados femininos concorrem com calçados femininos. E chinelos, né? Concorrem com chinelos. Não tem uma relação de competição muito grande, a não ser com essas três grandes divisões. Depois tem também os infantis e os masculinos, mas o mercado brasileiro é muito concorrido assim. Nessa época, a Vucabras tinha as marcas esportivas, a bota e o sapato 752. A única coisa que concorria com a Grandene era a bota, porque a bota também era feita na Grandene. Mas nós compramos essa empresa e nessa compra, em 1988, a Vucabras tinha a licença da Adidas. Então, nós começamos a empresa pela Adidas. A Adidas era o maior negócio. Então, a Vucabras sempre foi uma empresa que trabalhou e se especializou com marcas esportivas. Então, essa foi sendo a história da Vucabras, desde a nossa aquisição. Passou pela Vucabras, Lotto, a marca Lotto, K-Swiss, Reebok, Puma, diversas outras menores marcas. E aí, nos últimos anos, a gente ficou praticamente 20 anos com a Reebok. E no ano de 2007, acelerando um pouco esse processo, no ano de 2007, a Vucabras, que já faturava mais de meio bilhão de reais, ela adquiriu a Azaleia. Que foi justamente quando você estava voltando da Argentina. Exatamente. Eu voltei. Também tem uma parte pessoal interessante. Eu morei em muitos lugares, ao longo dessa minha juventude. E quando eu voltei da Argentina, eu disse, bom, agora eu vou morar em São Paulo, eu vou casar e vou me estabilizar em São Paulo. E foi em 2006. Aí eu chego em São Paulo, me preparo para montar apartamento, me preparo para casar. Casei, de fato. E aí, em 2007, surge a oportunidade de comprar a empresa Azaleia, que era o dobro do tamanho da Vucabras. Uma empresa que faturava mais de um bilhão de reais em 2007. E a Vucabras vai lá e adquire a Azaleia. A administração da Vucabras era em São Paulo. A Azaleia é uma empresa dobro do tamanho no Rio Grande do Sul, de onde eu sou. Mas de outra cidade, da cidade de Parobé. Bom, quem vai para o Rio Grande do Sul? Eu. Então, eu me transfiro para o Rio Grande do Sul, como diretor, para cuidar da filial lá, que já era maior, que é filial de São Paulo mesmo. Escritório já com mais de 600 pessoas em Parobé. E as marcas principais? Ela tinha Olímpicos aí? Isso. O nosso interesse de comprar a Azaleia não era pelas marcas femininas, e sim pelo sucesso que a Olímpicos já vinha fazendo. A Olímpicos, ela nasceu em 1975 dentro da Azaleia, como um calçado esportivo, mas não de alta performance, e tomou um protagonismo no Brasil. Sempre foi um calçado mais vendido em número de pares do Brasil. Então, chamou bastante atenção. A gente adquire e aí vira a Vulcabras Azaleia, funde as duas empresas. Aí vem uma história de crescimento bastante interessante. Nós colocamos toda a nossa experiência de Vulcabras, de desenvolver marcas internacionais na Olímpicos, para tornar Olímpicos não só uma marca esportiva, mas uma marca esportiva de performance. Então, criamos calçados de maior valor percebido, de maior amortecimento e de maior preço. E essa é a história da Olímpicos até hoje. A Olímpicos é a maior marca esportiva do Brasil, é o calçado que mais vende. Então, atua na maior parte de... em todos os segmentos e em todas as faixas de preço. Então, foi interessante comprar a Olímpicos nessa época, porque aí a Vulcabras, que não tinha uma marca forte proprietária, ela passou a ter uma marca forte proprietária, além das licenças. Então, naquela época, era Riboc e Olímpicos. E as marcas femininas também estavam sendo geridas lá dentro, que é a Azaleia, a Digiã, por exemplo. Agora, Pedro, você mencionou essa sua dinâmica familiar aí, que você estava começando a família. Como é que foi? Você chegou para a sua esposa e falou, bom, vamos ter que nos mudar para o Rio Grande do Sul, cancela a casa. Como é que foi essa mudança? Então, a minha esposa é do Rio Grande do Sul também, e ela é da cidade de Novo Hamburgo, também cidade do calçado. A gente já se conhecia há um bom tempo, então ela morou comigo um tempo na Argentina, e morou um tempo comigo também nos Estados Unidos. Então, ela também já era um pouco do mundo. E aí, quando surge a oportunidade de comprar a Azaleia, eu falo para ela, olha, nós vamos voltar para o Rio Grande do Sul e vamos morar em Novo Hamburgo, na sua cidade. E o Novo Hamburgo é uma cidade pequena, uma cidade ótima, mas não é uma cidade pequena, é uma cidade que oferece tantas coisas. Minha mulher trabalha com moda, é influenciadora digital e tudo, então voltar para Novo Hamburgo foi algo um pouco difícil para ela. Mas a gente passou um tempo lá, um pouco menos de um ano, e logo nos transferimos para Porto Alegre, uma cidade que a gente já gostava bastante. Isso dificultou um pouco o meu trabalho, porque Porto Alegre fica quase uma hora de Parobel, onde é o escritório principal. Mas eu preferi fazer uma hora para ir, uma hora para voltar de carro, e estar em Porto Alegre, perto, família, amigos, que eu sempre tive lá. Então, não foi fácil esse retorno, porque a ideia era ficar em São Paulo. Mas tudo valeu a pena, porque a Vucabras, com isso, triplicou de tamanho naquele momento, e os negócios foram crescendo bastante. E como é que vocês conseguiram? O que foi usado de estratégias ali? Foi uma integração muito bem feita, com o sistema logístico, com as fábricas que vocês tinham? O que tanto fez ela crescer? Existiam muitas sinergias. Nós adquirimos uma outra companhia com fábricas também. Então, conseguimos segmentar melhor a produção. Nesse momento, a gente tinha fábricas em três grandes unidades, e algumas satélites menores. Sinergia, aí, são economia de escala, em compras, em negociações, etc. Mas tem a parte muito difícil. A cultura da Vucabras era uma cultura mais de negócios, mais paulista. E pegou uma cultura mais de... Talvez até uma cultura mais tradicional, lá do Rio Grande do Sul, de um lugar do interior, de uma cidade pequena. Então, houve um pouco de choque de cultura. Tivemos algumas dificuldades na integração. E admito que sim. Por sinal, isso me ajudou muito nas aquisições que eu fui fazendo ao longo do tempo, de tomar muito cuidado quando foram integradas as empresas, porque existem vaidades nas pessoas e existe bastante diferença de cultura. Mas foi andando bem. E a gente foi crescendo muito. Crescemos muito até o ano de 2010. tornamos a Vucabras a maior empresa de calçados do Brasil, em 2010, em faturamento. Você mencionou essa questão dos erros, dos aprendizados ali, né? E uma das formas que a gente tira muitas lições aqui no podcast é com o erro dos outros, né? Para incentivar quem está ouvindo a não cair nas mesmas coisas. Teve algum ponto, algum episódio, algum erro que você cometeu nessa integração que hoje você faz diferente, que você vê que não funcionou lá atrás? Teve, sim. Teve, assim, eu acompanhei um choque de cultura grande. Eu acho que a gente precisava ter um pouco mais de paciência, escutar um pouco mais as pessoas e não integrar rápido, sabe? A gente integrou muito rápido a Azaleia na Vucabras e a gente perdeu alguns talentos. Então, a última aquisição que nós fizemos recentemente, a gente já vinha de alguns aprendizados, então, nós segmentamos bem as áreas de negócio e vai integrando coisas que são lógicas. Por exemplo, parte financeira, parte de desenvolvimento de produto, não no que diz respeito ao criativo, e sim a parte técnica, as próprias fábricas, mas tem que tomar muito cuidado com as áreas de negócio, as áreas de marketing e de comércio, porque tem que criar uma competição saudável. A gente tem uma competição saudável dentro da empresa porque tem três marcas, Under Armour, Mizuno e Olímpicos. Então, a gente procura se ajudar quando dá, mas nunca se atrapalhar. Então, a gente aprendeu bastante a fazer com calma e conhecendo as pessoas, escutar bastante todo mundo. E deixar essas pessoas trabalharem ali, né? Trabalharem, isso mesmo. As áreas delas. Bom, como você mencionou, até 2010, a empresa se tornou, em 2010, a maior do setor, realmente vinha nesse crescimento. Em 2011, começou uma crise. Como é que foi esse período? Do que aconteceu no cenário, né? Acho que tinha muita marca internacional, muitos calçados entrando por aqui, dólar barato. Como é que foi? É, essa é a parte mais complexa da história, mas um ensinamento muito grande para nós e nos deixou muito forte, porque saímos muito bem dessa crise. Mas foi uma crise muito forte, muito profunda. Nós nos preparamos para um crescimento muito grande. Nessa época, também, estava começando Copa do Mundo, Olimpíadas no Brasil e o mundo vinha de uma recessão. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa vinham em uma recessão e a Ásia continuava produzindo muitos calçados. Ela é a grande produtora de calçados no mundo. O Brasil era o quarto maior produtor de calçados do mundo, hoje é o quinto. E os produtores estão na Ásia. Os excedentes de produção mundial acabavam sendo escoados em países emergentes. O Brasil era um deles. Então, nós vínhamos trabalhando para crescer num ambiente já de muita competição. Fizemos grandes investimentos. Fizemos um orçamento bastante ousado para 2011. E no ano de 2011, o governo brasileiro aplicou uma tarifa anti-dumping contra os calçados chineses. Nesse momento, a tendência seria de diminuição das importações de calçado que estavam sendo vendidos no Brasil a preços muito baratos. Por causa do que eu acabei de falar, desse escoamento dos excedentes de produção mundial. Só que aconteceu ao contrário. Em vez de diminuir as importações, elas aumentaram 40%. Por quê? Porque a China diminuiu a sua importação, mas o Vietnã, a Indonésia, cresceu muito. Mais de dez vezes o que eles normalmente exportavam. Estranho, porque muito rápido, de um ano para o outro, conseguir fazer isso. Me parece meio estranho. Me parece que conseguiram, de uma certa maneira, ver a Ásia como um produtor e mandaram para o Brasil. E nisso, os preços foram muito afetados. Houve muita liquidação de produtos no Brasil. E nós, que estávamos preparados para crescer, nós tivemos que enfrentar um mercado muito mais competitivo e um mercado realmente desonesto. Não era um mercado saudável. As marcas internacionais liquidavam muito os produtos no Brasil. E, na nossa percepção, nunca fizeram bons resultados no Brasil. Até porque sempre mudaram muito e mudavam de CEO, mudavam de licença ou próprias, etc. Então, realmente, isso fez com que a gente tivesse que fazer uma reestruturação profunda na empresa. Nós contratamos a Galease, consultoria. Aliás, para ressaltar aqui, o Cláudio Galease esteve com a gente já no episódio 13 do podcast. Então, falando sobre como ele reestruturou, ajudou a reestruturar várias empresas. Um grande reestruturador. Aí vocês contrataram a consultoria dele. Então, o Cláudio, fantástico, o time todo. Foi uma época muito difícil, mas foi uma época de muito aprendizado, principalmente para mim. O Cláudio conta que a reestruturação da Vuca Brás foi uma das mais profundas que ele teve. Então, realmente, nós estamos falando de uma reestruturação muito complexa, muito difícil. Nós tivemos que reduzir muito pessoas e tivemos que concentrar a produção nas fábricas maiores. Tivemos que realmente fechar as fábricas menores, que eram as fábricas satélites, que não eram tão eficientes quanto as fábricas principais. Então, foi um período de dar uns passos atrás. Um período em que a empresa ficou bastante alavancada, ficou bem endividada. Mas nos dedicamos muito e sabíamos que tínhamos um negócio bom na mão, tínhamos bastante conhecimento familiar e dos próprios executivos. Então, a Galeazi passou pouco mais de dois anos dentro da empresa e nos ajudou a voltar a segurar as rédeas na mão. Rédeas da empresa, né? Como você mencionou e falou que o Galeazi, menciona que foi uma das maiores que ele já fez, as estruturações, os dados da época são isso, demissões, vocês demitiram 30 mil dos 45 mil funcionários, fecharam 22 fábricas, então foi algo muito grande. Fecharam as operações na Argentina e, assim, um negócio familiar ainda, né? Apesar da empresa ser listada desde antes na Bolsa, mas nesse momento com controle aí da família. Primeiro, como é que foi essa experiência para você, pessoalmente, enfrentando essa grande crise, né? Como profissional ali, executivo e depois para a família. Como é que isso era lidado entre os acionistas ali? Então, nesse momento, a empresa era praticamente toda nossa. Ela era de capital aberto, mas abriu capital em 77, mas tinha menos de 2% das ações em circulação. Então, ela era aberta, mas praticamente uma empresa fechada. Nesse período, quando nós nos deparamos com essa crise, essa quantidade grande de funcionários também, ela foi crescendo em prol de um crescimento que acabou não vindo. Então, uma parte da redução foi por esse passo atrás de crescimento que não veio e outro foi pela reestruturação mesmo que precisava enxugar um pouco os custos da empresa e a própria empresa. Nós fechamos fábricas na Índia, nós tínhamos uma fábrica na Índia e na Argentina nós não fechamos, mas a gente tinha a licença da Riboc e fomos entregando a licença da Riboc. Na verdade, era uma joint venture que quando terminou o contrato de 20 anos com a Riboc, nós vendemos a nossa participação para eles e começamos a cuidar das nossas marcas. mas eu não sei o que é mais difícil, se é a parte pessoal ou se é a parte do negócio em si, mas é muito complexo passar por uma reestruturação e por uma crise tão grande onde você vê o seu patrimônio, onde você vê a vida de muitas pessoas, muitas pessoas dependem desse negócio em risco. Então, quando veio a Galiase, nós tivemos que tomar atitudes bastante fortes, realmente. Mas, felizmente, a gente conseguiu começar a performar bem. Quando a Galiase nos entrega a empresa, após o período de reestruturação, nos entrega uma empresa com umas rédeas na mão, mas era um período onde a empresa precisava performar, precisava voltar a performar. Eu digo, a Galiase pegou uma empresa que dava muito prejuízo, nos tirou do prejuízo, mas e agora? Como é que a gente toca a empresa para frente? Então, acho que tudo no seu tempo. Nós tivemos uma crise, nós tivemos uma consultoria que nos ajudou a pegar as rédeas na mão, mas quem ia fazer a empresa performar era quem conhecia do negócio, quem sabia de sapato, sabia de indústria, de marketing, deste segmento. Aí eu assumo. Nesse momento, eu vinha me preparando, eu vinha participando muito, talvez nesse período de transição fui muito ativo, junto com as pessoas da própria Galiase, mas aí eu assumo e desse período vem um período bem legal, porque é um período onde eu trago poucas pessoas de fora e promovo todas as pessoas que ficaram na empresa e que eram as que carregavam o piano. Eram as que mais entendiam da empresa e a gente foi realmente promovendo e dando mais espaço para as pessoas que tinham mais conhecimento. E aí foi um processo natural. As pessoas compraram muito a ideia de voltar a performar muito, de voltar a ter esse protagonismo que a Vuca Brás tem hoje. Então, não foi fácil. Foram anos bastante difíceis, mas bastante recompensadores. Você falou que vinha se preparando. Você já almejava assumir os negócios ali. Como é que foi em 2015, quando você realmente assumiu de fato? Mudou alguma coisa? Você já vinha tocando muitas das coisas? Como é que foi esse processo? O que mudou para você? Como você falou, a empresa é uma empresa familiar. Ela é uma empresa que há muitos anos se tornou uma empresa do lado do meu pai, do Pedro Grandene, e dos seus filhos, ativos dentro da empresa, participativos ou apoiadores. Mas, na época de assumir, não foi fácil. Foi bastante complexo assumir a empresa porque é difícil você não misturar um pouco o profissional da família. E a empresa, quando eu assumo, ela não estava pronta ou não estava completamente salva ou poderia ainda nos causar grandes problemas. E ainda existiu uma dívida muito grande na empresa, mais de 700 milhões de reais. A empresa chegou a ter uma dívida de um bilhão de reais. Então, convencer a família de que você tem que assumir não é uma questão da competência, é uma questão de proteção, às vezes. A própria família, o pai, fica preocupado com o filho de assumir um problema desse tamanho. Mas eu, meu pai, meu irmão, principalmente meu irmão menor, que é muito ligado na parte de novos negócios e na parte financeira, a gente se reuniu e eu disse, olha, eu tenho que eu assumir porque nosso patrimônio está todo aqui, eu sou o que mais entendo, eu estou na empresa há muitos anos, não adianta, não vamos trazer uma pessoa de fora. A empresa, de uma certa maneira, eu sentia que os executivos da empresa esperavam isso de mim, queriam que eu assumisse, eu acho que gostavam de mim. e realmente quando eu assumi, eu sentia essa acolhida da empresa, uma empresa de mais de 15 mil funcionários, complexa, cheia de filiais, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, etc. Então, eu vi que eu tinha muito apoio, tive muito apoio nesse momento. E aí, como você mencionou, esse re-IPO, essa estreia, reestreia, mas com cara de estreia na Bolsa, em 2017, vocês movimentaram mais de 747 milhões de reais nesse IPO. O que mudou nesse período dentro da companhia? Sendo que era uma companhia tocada pela família e ainda tem muitas pessoas da família lá dentro, como é que foi isso de vocês também migrarem para o novo mercado? Então, começa um pouco nessa reestruturação da Galhazi já, é a história de profissionalizar a empresa. Por mais que a empresa tenha no conselho dois membros da família, mas na parte operacional só eu. Só eu sou o executivo da empresa hoje, tem seus executivos, tem seu conselho, com conselheiros independentes e tudo, a empresa trabalha, eu sou acionista da empresa, mas eu não esqueço que eu sou acionista da empresa, mas o meu dia a dia é de executivo da empresa. E meu pai, que é das pessoas que eu conheço, não sei ninguém que entenda mais de calçado do que ele, nunca conheci ninguém que entenda mais de calçado do que ele, além de ser o acionista majoritário da empresa, o presidente do conselho, ele vai muito ao Rio Grande do Sul no desenvolvimento de produto. E mesmo com 600 pessoas dedicadas à inovação, ao desenvolvimento de produto, quando ele chega lá, ele dá um jeito de melhorar alguma coisa. isso é muito bom. É muito bom ver ele também empolgado com isso, ele sempre que pode, ele está ajudando. Ele não tem um cargo executivo, é o presidente do conselho, mas o conhecimento dele é muito bom, sempre muito bem-vindo. Você vai estar com 70 anos, 72 anos? Bastante, ainda tem fôlego, tem esse ânimo de... O pai é muito ativo. Outro dia a gente saiu para conversar, e quando a gente viu, tinha caminhado mais de uma hora e meia. Caramba. É, o pai vai à fábrica, as pessoas cansam, ele não cansa, ele roda a fábrica lá, as fábricas são grandes, né? Às vezes eu pego e marco, tem dias que a gente caminha 10 quilômetros, entre ida e volta, passa um dia pela fábrica, dia de fábrica às vezes dá 10 quilômetros. Claro que não é 10 quilômetros num único lugar, você vai num lugar, no outro, de manhã cedo até a noite, tem dias que são 10 quilômetros caminhados. A gente gosta muito de ver o processo, de olhar tudo. Teve alguma coisa que ele te ensinou lá, desde o começo que você lembra dele, nas fábricas, que você ainda leva para a Vuca Brás, nos dias de hoje? Meu pai, ele conhece muito de produto e conhece muito de fábrica. A história dele, assim, da época que a Grandene cresceu muito, meu pai sempre foi muito empreendedor da Grandene, o que viajava, o que ia ver as tendências, mas também o que ia comprar as máquinas, o que ia para a Itália, ver as últimas máquinas que tinha. Então, ele sempre foi muito empreendedor, sempre trouxe muito a visão industrial, a visão de layout, de fábricas. E a nossa indústria é uma indústria que muda muito. A todo momento, ela vai se modernizando. A gente fala, por exemplo, recentemente, todo mundo fala em Nietzsche, Nietzsche é a parte superior do calçado feito como se fosse uma meia, e esse processo é feito numa máquina. Isso é muito recente, e isso vem da indústria têxtil, não da indústria calçadista. É algo que o meu pai viu lá atrás, que isso ia se tornar importante, hoje é importante dentro do negócio. e tudo, assim, muito da visão de engenharia mesmo, dos processos dentro da fábrica. Voltando para a história, um ano depois do IPO, vocês compraram a operação da Under Armour aqui no Brasil, né? Já estava resolvido? Já tinha? Ufa! O IPO veio, quitou parte das dívidas, você tinha a estrutura necessária para partir para aquisições naquele momento? Qual foi o racional por trás dessa... Bom, o IPO, como eu falei, ele tinha dois grandes motivos. Um era tirar uma parte desse endividamento que era oneroso, e a outra parte era para modernizar a empresa, fazer o capex necessário, que a gente deixou de fazer no tempo de crise. A Vucabras é uma empresa geradora de caixa, ela gera muito caixa. Independente de ter uma folga do caixa pelo IPO, nós compraríamos a Under Armour com o dinheiro do próprio caixa. Então, fizemos a aquisição da Under Armour, da operação da Under Armour no Brasil. Ela veio um pouquinho antes do que eu planejava, mas ela apareceu, né? Nós estávamos preparados para o ano seguinte para começar a estudar uma marca, mas ela veio com uma grande oportunidade, então a gente adquiriu um pouquinho antes. Depois ficou atento a outras marcas, e aí surgiu, neste ano, no ano de 2021, dia 1º de fevereiro, meu aniversário, inclusive, foi o dia em que a gente adquire a operação da Mizuno, uma marca japonesa, que era administrada pela Alpargatas, uma marca que já é muito conhecida no Brasil, de uma operação robusta, que no ano anterior tinha faturado pouco mais de 400 milhões de reais, e também com o dinheiro do nosso caixa. A empresa vem conseguindo fazer suas aquisições, vem performando muito bem, recentemente nós divulgamos uma distribuição de dividendos agora de 86 milhões de reais, referentes ao primeiro semestre deste ano. Então, a empresa passa por um momento muito bom. E com essas três grandes marcas no portfólio, Olímpicos, no portfólio esportivo, é Olímpicos, Under Armour e Mizuno. O que cada uma, como elas diferem, ou como elas convergem ali, qual que é a estratégia para cada um? Então, é muito interessante, porque nós nos posicionamos no mercado como uma empresa que tem três marcas, que consegue atingir praticamente todos os consumidores. Nós temos a pretensão de entregar uma solução para todos os consumidores de material esportivo no Brasil, seja calçado, vestuário ou acessórios. E as três marcas têm posicionamentos complementares. Vamos começar com a Olímpicos. A Olímpicos é a democratizadora do esporte no Brasil. Nós conseguimos vender um Olímpicos a 150 reais. E aí, só indo lá para a Mizuno, a Mizuno vende o tênis mais caro nosso a 1.600 reais. Então, a Olímpicos é o melhor custo-benefício do Brasil, é quem dá acesso ao esporte, faz produtos de performance com excelente custo-benefício. Então, se posiciona na base da pirâmide, no meio da pirâmide. Também faz calçados de até 500 reais, com muita tecnologia, mas vamos lá. A Olímpicos é a marca do corre, a gente fala. Do corre das pistas e do corre do dia a dia. Depois nós temos a Under Armour. A Under Armour é a terceira maior marca esportiva do mundo, a marca americana, que é uma marca focada em fitness, em academia, em training. Então, é uma marca muito conectada com as academias, então, mais para essa modalidade de ginástica. Muito forte em roupa. A Under Armour nasce na roupa. A história é muito legal. O fundador, saí um pouquinho porque ela é muito legal. O fundador, ele jogava futebol americano e ele suava muito e eles usavam, os jogadores de futebol americano, uma camiseta de algodão. E o algodão retia muito o suor, então, essa camiseta pesava muito. E ele mesmo pegou os tecidos tecnológicos, lycras, etc., e começou a costurar para ele uma camiseta para que ele pudesse performar melhor, porque ele suava muito. E aí ele colocou esse nome, Under Armour, embaixo da armadura. E aí nasce a Under Armour, que é essa mega empresa. Então, a Under Armour mais focada em fitness, em academias, em roupa, principalmente. E a Mizuno, alta performance para correr. Então, a Mizuno tem os calçados mais caros do Brasil, volume de pares de calçados caros no Brasil, mais tecnológicos, é a Mizuno que vende, disparado na frente de qualquer concorrente. E o foco dela, ela tem outras modalidades. Ela tem golfe, por exemplo, mas o foco dela é running de alta performance. Então, nós complementamos o portfólio nessas modalidades e atendemos de 150 reais a 1.600 reais, um calçado, e roupas de 50 reais a 1.000 reais. Então, nós temos o portfólio completo e temos também para todos os bolsos, nós costumamos dizer. E a empresa está muito focada em esporte. Isso não quer dizer que a gente não tenha o lifestyle esportivo. As marcas também têm seus produtos casuais, que hoje vem crescendo muito, que é esse uso para o cotidiano. Os jovens não usam mais sapatos de couro, muito pouco, e se vestem de tênis. Agora, dentro desse foco de vocês, ocorreu esse outro movimento também de... A empresa, durante um bom tempo, foi o Cabras Azaleia, e aí, de repente, vocês justamente tiram a Azaleia do nome e licenciam a marca para a Grandene. Por quê? Porque, assim, segundo o que eu me lembro de ver notícias na época, até na época do IPO, tinham algumas informações de que vocês iriam tentar expandir a marca ali, os produtos da Azaleia. Por que essa mudança aí de decisão? O que aconteceu? Então, nós, desde o início dessa entrevista, eu venho falando que a gente sempre foi muito especializado em artigos esportivos. e a gente compra a Azaleia, na época, por causa da Olímpicos. Mas nós cuidamos bem das marcas femininas ao longo desse tempo. Mas calçado feminino e tênis são muito diferentes. O tênis pode passar na mão de 120 pessoas até ficar pronto, desde o cara que descarrega as matérias-primas até colocar o tênis dentro de um caminhão. É muito mais complexo, tem um preço muito mais alto também, e a empresa foi se focando, se especializando, fazendo seus investimentos para performar bem no calçado esportivo. Então, o calçado feminino era rentável, mas mais difícil, menos foco, se tornou menor, uma participação menor dentro da empresa. E nessa modernização dos últimos anos, nós nos demos conta que, além da Under Armour, nós podíamos adquirir outras marcas e podíamos expandir com as próprias marcas Under Armour e Olímpicos e adquirir novas marcas. E dentro de um estudo que nós fizemos, nós nos convencemos de que a gente deveria focar somente no esporte. A marca Zalé era uma participação importante naquele momento, mas menor, por exemplo, as marcas femininas eram mais ou menos a metade do faturamento da última aquisição que nós fizemos, que foi a Mizuno. Então, nós tiramos uma parte menor e adicionamos uma parte maior e focamos só em calçados esportivos. Licenciamos para a Grandene, que é uma especializada em calçados femininos e sandálias, que tem no seu DNA, na sua maneira de produzir esse tipo de calçados, de grande volume, mais simples. E nós, com isso, vamos conseguir dar mais eficiência ainda aos nossos processos produtivos e focar o nosso pessoal em um único segmento. Isso não quer dizer que para a Vucabras não caiba mais marcas, mas ela vai buscar marcas esportivas e ela vai expandir no esporte. Tem muito espaço ainda para crescer. Isso que eu ia perguntar dos próximos passos e dessa expansão. Tem marcas, vocês vislumbram a possibilidade de outras marcas aí do mercado que interessam? Então, Letícia, a Olímpicos já é protagonista no mercado brasileiro, então ela vai ter um crescimento orgânico, vai ter um crescimento com algumas novas linhas, mas ela também depende um pouco do crescimento do país. Nós acreditamos que a nossa participação já é bastante relevante, ela é a maior marca em volume de pares do Brasil hoje. A Under Armour é conhecida nos grandes centros, mas ela ainda não é conhecida mais nos interiores. Então, é uma marca que pode duplicar, triplicar de tamanho. E a Mizuno, muito interessante, recém-chegada, é uma marca que nós já projetamos um crescimento bem relevante para os próximos anos, nós queremos crescer mais de 50% essa marca. Então, nós temos muito trabalho dentro de casa, nós não estamos agora, e essa companhia é aberta, se tivesse, eu nem poderia falar, mas nós não estamos agora buscando uma nova marca, mas nós estamos bastante atentos. Perfeito. E aí, uma coisa que me chama a atenção nessa estratégia de vocês é que vocês são muito fortes na distribuição dos produtos, mas é um pouco diferente a estratégia em relação a quando você vê Nike, Adidas, essas outras que seguiram, que tem lojas próprias hoje, né? Como é que você vê? Você que começou lá com lojas físicas também, né? Isso está nos planos de vocês ou qual que é a estratégia? Nós temos algumas lojas e pouca gente sabe, mas nós temos 60 lojas fora do país, Colômbia, Peru e Chile, próprias. No Chile são franquias, na Colômbia e no Peru são próprias. Nós temos algumas lojas no Brasil, mais outlets, mais lojas de fábrica mesmo, e o que nós temos crescido bastante, investido, é no nosso e-commerce. Então, o nosso e-commerce próprio, nós acabamos de fazer um investimento em 11.500 metros quadrados em extrema, num CD onde vai fazer a distribuição de todos os nossos produtos. A empresa hoje tem 10 mil clientes que atendem 19 mil pontos de venda. Interessante, porque tem muitos clientes que têm muitos pontos de venda, mas a maior base são clientes que têm uma única loja. Então, o Brasil é muito pulverizado ainda, existem bons operadores com poucas lojas, uma loja, duas, às vezes tem operadores até de 300 lojas. Então, é bastante distribuído, nós temos 330 pessoas na nossa força de venda que cobre todo o Brasil e isso é difícil. Talvez algumas marcas não queiram ir lá nos interiores, atender essas lojas pequenas, atendem através de distribuidores. Nós, ao longo de décadas, desenvolvemos todo esse conhecimento do mercado brasileiro, então a gente chega em lugares onde outras marcas esportivas não chegam. Então, nós pretendemos continuar fortalecendo esses nossos clientes. O e-commerce é um braço bastante importante da empresa e essa associação com lojas próprias que a gente tem ou com parceiros, clientes, a gente tem estreitado cada vez mais. Então, por mais que a gente não tenha as lojas hoje, pode ser que a gente venha a ter amanhã algumas lojas próprias, nós temos uma relação muito próxima com os nossos clientes onde a gente lê também as vendas deles, o sell-out deles e a gente ajuda eles a repor. Algo muito importante que eu não falei aqui, nós desenvolvemos um sistema de produção onde a gente consegue atender o mercado em 45 dias. Então, eu recebo um pedido hoje, em 45 dias eu entrego. Então, os meus clientes podem olhar o portfólio de produtos, comprar e quase que mensalmente repor. Quando eles vão se abastecer dos meus concorrentes internacionais, eles têm que fazer uma pré-venda com seis meses de antecedência. O que acontece? Quando o produto gira muito rápido, não tem a reposição. Quando ele gira devagar, sobra, existe a liquidação. É normal, o mundo inteiro é assim. A Vucabra se tornou muito ágil, muito flexível, por isso ela é líder de mercado, por isso ela consegue fazer com que uma marca brasileira compita com marcas internacionais de nível mundial e consiga vender mais volume de par. A pandemia mudou alguma coisa na estratégia, na visão de futuro de vocês para os negócios? Algo que mudou para melhor foi que nós aprendemos a trabalhar em home office, aprendemos a tomar as decisões por videoconferência e isso nos encurtou muito tempo. Claro que desenvolvimento de produto, tem partes da empresa que não conseguem trabalhar remoto e não trabalham. estão adaptadas com espaçamentos, tudo, máscara, todo mundo usa tudo, mas estão trabalhando lá como se trabalhasse antigamente. Mas outras áreas, por exemplo, tem um caso fantástico, nós levávamos mais ou menos dois meses para vender, para fazer aquela primeira venda da coleção nova, que é atender atender o cliente grande, ir lá no interior e tudo. Como não era mais possível fazer isso, nós fizemos lives, nós fizemos transmissões por videoconferência, criamos quase que um canal de televisão para que os nossos clientes pudessem ver os produtos digitais, abrir, fechar o funcionamento do produto, criamos ferramentas digitais e conseguimos atingir os clientes num espaço de tempo muito mais curto. De fato, conseguimos diminuir de dois meses para 15 dias. Então, com 15 dias, a gente rodou esse Brasil virtualmente, conseguiu os pedidos, o que ajudou muito a fábrica a se programar também com antecedência. Depois, continua o dia a dia das reposições. Então, a pandemia continua, nós estamos sentindo alguns reflexos. Em março desse ano, nós tivemos que antecipar férias, na verdade, de março para abril, 15 dias de férias, que normalmente a gente daria mais para o final do ano. Foi outro período um pouco complexo, mas a pandemia, para quem soube aproveitar, conseguiu se sair bem. A Buca Braça soube aproveitar, não desmobilizou e está ganhando mercado. A crise, acho que a maior que você pessoalmente viveu dentro da companhia foi lá atrás mesmo, nessa reestruturação que teve que passar. Esse foi o período mais complicado que te ensinou mais? É claro que, são crises diferentes, você também tem que lidar com um problema de saúde. O problema de saúde não tem nada pior do que você ver amigos, pessoas próximas passando por essa dificuldade do COVID. Isso é mais difícil, mas realmente a crise da Buca Braça ensinou muito. crise financeira, passar pela turbulência dessa crise do COVID, o Buca Braça já estava calejado. O que a outra crise lá atrás te ensinou que você leva sempre para, que pode servir para outros empreendedores? você tem um pouco do que eu falei, você tem que ter calma, você tem que analisar muito bem o que está acontecendo, você tem que se adaptar. Eu acho que a Buca Braça errou um pouco no início da sua crise, ela demorou um pouco para adaptar, ela demorou um pouco para contratar uma consultoria para ajudar, e depois que a consultoria veio, nada foi feito super rápido, isso foi super bem analisado. Então, você tem que dar os passos muito certos, muito concretos e imaginar onde você quer chegar e ao longo do período você vai corrigindo. Acho que a gente aprendeu, aprendemos algumas coisas, aprendemos que foco é muito importante, sabe? Foco é muito importante, a empresa olhava para muitas coisas também, ela, ah, mas produzir um pouco de camisa de futebol era bom, não era o nosso foco. Ah, mas por que a gente não faz também essa quantidade de chinelos nesse, a gente faz um pouco de chinelos até hoje, com um acessório que a gente fabrica dentro das marcas, mas por que você não expande um pouco a linha para faturar um pouco mais aqui? Não. A gente se deu conta que o nosso core business, o nosso principal negócio sempre foi o calçado esportivo e ganhar eficiência em cima daquele calçado. Então, acho que uma dica olhando para o meu negócio é, tira, tira os futuros promissores numa crise, né? Tira as coisas que, ah, isso vai ser promissor. Não. É sacrificar o futuro e pensar no presente, nesse momento. Por momento de crise, você deixa esses investimentos que você começou a construir, deixa na geladeira, foca no teu principal negócio e salva o teu negócio através da tua especialidade. Foi o que a gente fez, deu uns passinhos atrás e deu muito certo. Por último, tem algo da sua carreira no automobilismo que você traz, que o automobilismo te ensinou que é importante para os seus negócios, que você traz até hoje no seu dia a dia? Eu costumo falar que o automobilismo me ensinou muito, porque me ensinou a ter muita responsabilidade desde muito cedo, até porque o automobilismo é um esporte perigoso, ainda mais correr de fórmula, né? Hoje em dia você tem a proteção. Antigamente a sua cabeça ficava meio solta ali, aconteceram muitos acidentes ao longo do tempo e andar 250 km por hora em pistas estreitas não é muito fácil, mas o automobilismo me ensinou a competição, me ensinou a competir, me ensinou a respeitar os limites e a se preparar muito. Eu acho que, por isso, muita gente me pergunta, você não quer dar uma volta? Por que você não vai lá andar disso, andar daquilo? Eu digo, olha, eu já corri de fórmula, eu sei que se eu for andar, eu vou querer andar rápido, eu vou querer encontrar o limite do carro e isso pode ser perigoso se eu não estiver preparado. Então, acho que o automobilismo me ensinou muito essa preparação, essa dedicação, me ensinou desde cedo a ter essas responsabilidades e num mundo muito competitivo como é hoje, o automobilismo, você senta num carro de corrida, você tem uma equipe enorme que te ajuda, mas na hora da corrida você tem que resolver. Então, esse individualismo também de ter um sangue frio, de poder ter calma para tomar as decisões, nessa frieza veio um pouco do automobilismo. eu acho que tem me ajudado a poder ter calma na hora de tomar minhas decisões. Maravilha. Pedro, obrigada pela entrevista, foi um prazer receber você aqui. Letícia, muito obrigado, foi um prazer contar um pouco da minha história e da história da Vuca Brás. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.